Eu tô tipo o Neymar, né caralho? Com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo o Neymar, né caralho? Com a camisa 10 e com a faixa no braço Tipo o Neymar Com a camisa 10 e com a faixa no braço Abre a pepe, você sóato Vára a pepe, você só no braço Abre a perversa, só golaço, só golaço, só golaço Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 Tô tipo Neymar, com a camisa 10 e com a faixa no braço Tô tipo Neymar né caralho, com a camisa 10 Abre a perfeita, só golaço, só golaço, só golaço, só golaço, só golaço Eu e o CL te voltamos de capa, só golaço, só golaço, só golaço, só golaço, só golaço Abre a perfeita, só golaço, só golaço Troca do Caleb, arrasta pra cima